Boa noite galera, vou fazer um vídeo pra vocês aqui. Hoje o vídeo vai ser sobre uma ferramenta que eu fiz pra poder fazer torneios amadores. Bom, essa ferramenta consiste de 4 abas, jogadores, pontos, histórico e round. A gente tem aqui também as barras de menus, file, clear jogadores, help e about. About eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui tem meu e-mail, desenvolvedor que sou eu. E se vocês quiserem entrar em contato, pode utilizar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é adicionar jogadores. Eu vou adicionar o jogador Rogério. Vou adicionar o jogador Jesus. Vou adicionar o jogador Maria. Vou adicionar o jogador José. E vou adicionar o jogador João. Temos aqui 5 jogadores. A pontuação deles que estão 0. O histórico ainda está zerado. Não tem nenhum round ainda que possa estar aqui. E a gente tem aqui o botão champion que ele embaralha e sorteia os jogadores. O cancel, ele é habilitado apenas quando a gente está rodando um torneio e a gente quer cancelar aquela rodada. Match, quando a gente seleciona um jogador qualquer de uma dessas duas listas aqui, aparece aqui e a gente seleciona qualquer poção que ele ganhou. Ou deu um draw, né? E o finalizing, que é habilitado somente quando ainda não finalizou o match deles. O start, ele inicia o relógio aqui e a gente pode começar a doelar. Bom, vamos dar o shuffle. Vamos ver então o que mudou na primeira página. Na primeira página, não posso inserir mais jogadores. O botão está desabilitado. Pontuação, o Rogério está com 3. Provavelmente, o Rogério ganhou de bye. Histórico, a gente tem o histórico do que aconteceu. A terceira linha a gente tem aqui, ó. Análise. O Rogério, ele ganhou de bye. Então, win Rogério. A gente tem dois duelos, João e Maria. Jesus e José. A gente vai aqui. Seleciona então o jogador que a gente quer. E ele aparece aqui do lado do match. Bom, a primeira lista, ela é ordenada pelo primeiro jogador que seria o player A. José, Maria e Rogério. Está em ordem alfabética. A segunda lista é ordenada pelo jogador B. Então, bye, Jesus e João. Bom, o botão cancel está habilitado. O que significa que eu posso cancelar. E, assim, o histórico desaparece. A pontuação também volta ao normal. Então, o Rogério não tem mais três pontos. Vou dar o shuffle. Agora, quem venceu foi João. Jesus e Rogério. Vou fazer, então, um duelo deles. Antes de mais nada, você vai inicializar o contador para vocês ver se o contador de tempo funciona. Jesus e Rogério. Jesus vence. Finalidade. José e Maria. Vou dar draw. Draw. Histórico. Jesus e João estão em primeiro lugar. José e Maria estão praticamente em segundo, empatados. E Rogério está com zero. Bom, a gente tem aqui, então, que Jesus venceu. José e Maria deu draw. João e João ganhou de buy. Bom, vou inicializar o tempo. Start. E vou dar botão de shuffle. Próximo turnê agora. Inicializando. Start. Jesus e João. A gente tem aqui, então, que Jesus ganhou. Rogério e José. Vamos, então, fazer com que Rogério ganhou. E Maria, que estava de buy. Já não deu pontuação dela. Jesus e João eram justamente os que tinham mais pontuação. José e Rogério fossem os que sobraram. Então, a gente tem aqui, pontuação. Entre João, Rogério, Jesus e Maria. Próximo jogo, provavelmente, deve ser Jesus e Maria. Shuffle. Jesus e Maria. Jesus e Maria. Vamos fazer com que dê draw. E João e João e Rogério. Vamos fazer com que dê draw. E José já ganhou de draw. A gente pode verificar aqui que José nem uma vez ficou de buy. Então, ele ficou de buy apenas nesse duelo. A gente vai ver que aqui tem 3 de 5 duelos. É o máximo de duelos que eu posso fazer. Se eu quiser parar por aqui também, eu posso parar. E aí eu posso realizar meu torneio apenas com 3 fases. Eu não preciso realizar a 5. Também a 5 seria todos contra todos. Então, isso fica difícil dependendo da quantidade de jogadores. Bom, eu não quis colocar aqui um limite mínimo ou uma opção de quantos duelos poderiam ter. Porque eu acho que ia perder tempo e eu não queria fazer um programa muito difícil de ser usado. Mas eu fiz o que deu pra fazer aqui bem simplesinho, num período de umas 8 a 10 horas de programação.